Oi galera, meu nome é André e esse é o meu canal Sua Vitória. Vim falar de Vitória 1, Guarani também 1. O Vitória fez o gol no primeiro tempo e o Guarani empatou no segundo tempo 1x1. Quando estava 1x0, que o Vitória foi para o segundo tempo com 1x0, do pra cá, o Vitória ficou precavido, se defendendo, atacando menos. Não era aquele time agressivo que ia para cima com passe, com jogada, com atitude. Ficou mais se defendendo, se retraindo. Aí o Guarani foi e empatou 1x1. O Vitória tem que ter atitude, atacar, pressionar, abafar seu adversário em casa para matar o jogo e ficar tranquilo e conseguir suas vitórias. Não ser um time covarde e fazer 1x0 e se defender. Foi a 20 pontos, não se aproximou do G4. Se aproximou, foi do G4. No jogo anterior de Sapo, ele empatou em 1x1 com o Chapecoense. O Chapecoense fez 1x0 no primeiro tempo e ele empatou no segundo tempo com o gol de Carleto, 1x1. Mas ele foi mais consistente na defesa, o meio de campo foi melhor, o ataque criou jogada. Empatou em 1x1 com o Chapecoense, mas teve chance de virar. Então havia uma certa evolução. Então eu tenho esperança que contra o Guarani, ele ia ganhar jogando bem e sem susto, mas não empatou em 1x1. Foi a 20 pontos, tem 20 pontos. Mas tem mais dois jogos nesse primeiro turno. Para completar 19 jogos ainda falta mais dois para terminar o primeiro turno. Se ganhar contra o Brasil de Pelota e contra o Botafogo de Ribeirão Preto, vai a 26. Aí o segundo turno, são 19 jogos. Tem que ganhar 13, 39 pontos com 26. Ele vai a 65, que é os pontos suficientes para ele retornar à Série A. Então, 65 pontos, ele fica ali em quarto, terceiro e retorna à Série A, que é o lugar que o Vitória merece é estar na Série A. Porque o Vitória é um time de tradição e um time importantíssimo do Brasil. Então o Vitória tem que voltar logo para a Série A, não ficar muito tempo na Série B, porque o lugar do Vitória é a Série A. Então, antigamente o Vitória fazia 4, 5, 6 no parradão. Quando o Vitória jogava no parradão, já era a vitória certa. A torcida gritava, caiu no parradão, pode encomendar o caixão. O Vitória tem que fazer um time certo. Não comprar jogadores 15 e 16, para quem sabe esses 16, um dá certo o dois. Não comprar jogador certo, que chegue e resolva. Contratações pontual, que tipo, um zagueiro, um meia, um atacante, um lateral, que encaixe, que seja bom. Contratações pontuais. Não contratar 20 e torcer desses 20, que 5 dê certo. Não. Aí são apostas. No momento, o Vitória não está para fazer aposta. Ele está para contratar, para resolver. Não para fazer aposta. Porque o momento do Vitória, ele passou por administrações erradas, pessoas que administrou errado, que fez coisas erradas. E aí, o Vitória está pagando o pato. Pessoas que governou o Vitória e fez coisas erradas, agora o Vitória está pagando o pato. Essas pessoas já estão fora, mas os erros deles continuam até hoje. Presidentes anteriores que fizeram coisas erradas, que hoje o Vitória está pagando. Então, se o Vitória está assim, foi porque presidentes anteriores acabaram com o Vitória. Mas o Vitória é grande. Um dia ele vai retornar à Série A e vai voltar a ser aquele gigante que ele é e se impor no futebol brasileiro. Vitória vai voltar para a Série A. Vamos subir, nego. Tchau. Se inscreva, deixa o like, comente e fui.